. 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 Porque eles não possam se tornarem com o braço, não. Não, não. Não, não. Obrigado. Um, dois, três. Você olha que eu estou indo com essa barra, estou cadendo em lá, ó. Para blocar o braço, a mesma coisa que eu faço com o de novo início. Uno, e duas. E a gente postar a própria coisa. Pronto. Perfair é coisa? Arm lock. E quando eu vou fazer arm lock, a coisa que eu faço avessário, eu defendo arm lock. Ó. E assim não faço pern lock, mais fácil. Esquiático com gômito. Então, ó. Entre giro. Prêmio de faro americano. Uno. Duas. Se dá qual. Luivina defenda novamente arm lock. Aí eu já entre o qual. Só tinha pilula que me bloque. Ok? Cadê uma foto com essa na volta? Sim. Tá bom. Tem que se montar a volta, Alexandre. Hã? Cadê uma foto? Sim. Uno. Duas. Três. Três. Quatro. Luivina defenda arm lock. Para Championship. Uno. Prendo o ponto. Duas. Devo esquiatear o meu bordo com o bordo do local. Ok? Por isso diz que eu aperto o espaço. Espinga. Esquiate. Ok. Ok. Aqui. Pan. Pan. Se bem que ele avançou para defendendo. E aciona o pan. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Um. 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 Ok. Duro. 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 Troca. De se prender. Um. De se prender. Agora eu os defendo e lasco as minhas mães no caldo. Depois eu faria. Depois eu faria. Anche porque com essa mão no qual, com essa mão no qual, eu sono pronto anche a... A cambiar. Não vou atacar de lá, ataco de qua. Então eu sempre sono pronto a fazer o mínimo de dois ataques. Ok? Então primo, tolgo com essa qua, passo de lá, poi com essa reche. Proviamo?